Clare me apanhou do irmão, procurou ajuda e foi abraçada por um trabalho que tem devolvido confiança e autoestima às mulheres. Tanto que não teve vergonha de contar o que sofreu. E repare que quando ela agradece ao CEAM, deixa claro um diferencial do trabalho do centro, o acompanhamento das vítimas. Já tem um ano e pouco que eu fui agredida, mas até hoje eles me acompanham, a psicóloga, todos eles lá me acompanham e me conhecem a minha história. O CEAM foi criado em 2013 na cidade de Goiás, é um centro que atende mulheres vítimas de violência, mas de uma forma diferente. Pense em engrenagens, quando uma falha, a máquina deixa de funcionar. O CEAM é esse motor que roda ligado a vários eixos. E esse centro tem ido tão longe que ganhou o prêmio Construir Igualdade 2020, um reconhecimento internacional da Unesco a políticas públicas que promovem transformações sociais na América Latina e no Caribe. Quem diria, hein? Que a nossa pequena cidade de Goiás, com só 23 mil habitantes, ensinaria até outros países a como proteger suas mulheres. A Helenísia moldou a massa dessa obra. Foi gestora do CEAM nos últimos sete anos e disse que essa construção foi feita a muitas mãos, mas com autoridade. O CEAM foi criado para ter autonomia. O órgão não é subordinado a nenhuma secretaria, mas ligado diretamente ao gabinete da prefeita. O próximo passo nosso é que a gente crie a secretaria da mulher. Então isso é muito relevante, porque você tem autonomia para poder discutir projetos. O CEAM não trabalha isolado. A mulher que sofreu agressão é abraçada por uma rede de psicólogos, advogados e assistentes sociais. Primeiro ela é acolhida, depois ela recebe atendimento social e aí do atendimento social a gente verifica qual é a demanda que ela está precisando. Porque muitas vezes ela chega aqui e ela fala, ah, eu já tenho advogado, eu quero só um atendimento psicológico. Então a gente encaminha ela para o psicólogo. E muitas vezes a vítima chega no CEAM por meio de quem ouviu sobre a agressão e reportou. Os servidores do município recebem treinamento para trazer denúncias, como os professores que ouvem queixos dos alunos nas salas de aulas, de filhos de mães que apanham em casa. Outro avanço da cidade foi a criação de uma lei que determina que as escolas ensinem as crianças desde os três anos de idade sobre os direitos das mulheres e a lei Maria da Penha. A patrulha Maria da Penha faz o corpo a corpo, não deixa a mulher esquecida. Bate na porta mesmo para saber se o agressor está respeitando a medida protetiva. E a gente faz as visitas comunitárias, visitas solidárias e principalmente a fiscalização e o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Como que está a situação desta mulher, se realmente o agressor está cumprindo todos os requisitos da medida protetiva. A justiça aqui não tarda. O CEAM inovou na comunicação com o Tribunal de Justiça e já conseguiu medida protetiva em três horas. Houve outras que foram dentro do prazo legal, 24 horas, 12 horas, 8 horas, 6 horas. Mas houve renovação, então já teve quase 30 minutos a renovação da medida protetiva chegar, a prorrogação dela. O CEAM tem conseguido abraçar cada vez mais mulheres. No ano passado fez 222 atendimentos. Nesse ano até agora já são 322 vítimas acolhidas. O centro também promove cursos como de troca de pneus e atividades antes reconhecidamente masculinas. Não é bobeira, é poder. É devolver atitude às vítimas que encontram aqui apoio para ressignificar o que foi ruim e achar um novo caminho. Eu só tenho que agradecer a equipe do CEAM por tudo que eles fizeram por mim. E até hoje estão fazendo e muito obrigado.